Hoje é dia dela aqui, ó, bem pessoalmente, mas tá a saudade, tô com a Soninha, da Menina dos Olhos, que essa mulher, gente, quem conhece a Soninha, eu conheço a Soninha há muitos anos, a gente sabe que a Soninha não brinca em serviço. Que uns 10 anos, cara, mais, né? Eu acho que mais. Mais? Mais, eu tenho um programa há 17 anos. Desde que, desde 2010. Imagina. Ah. Ó, desde que a Dey não grou o pin-up. Nossa, que saudade. E a gente sabe que tudo que a Soninha faz, ela é daquelas mulheres que tudo que ela faz, ela faz bem feito. E tu não mete a mão pra brincar, né, Soninha? Não, não saiu de casa. E hoje nós vamos falar do quê? Ah, e hoje nós vamos falar da paixão feminina. Carmen, eu até fiz questão de vir pessoalmente, tá? Pra falar sobre bumbum. Quer puxar aqui, gente? Preenchimento de bumbum. O que tá acontecendo, Carmen? Quando a gente fala em preenchimento de bumbum, algumas pessoas ficam maravilhadas e outras se assustam. Empavoradas. E eu vou falar por quê, tá? E isso é uma coisa que eu falo muito pra minhas clientes. É uma obrigação minha. Entregar na tua mão o que tu vai usar. Com certeza. Entendeu? Não é... Eu não tô brincando em serviço. Então, assim, ó. O que aconteceu muito ano passado, inclusive a Anvisa teve que entrar. As pessoas prometiam preenchimento de glúteo com ácido hialurônico e socavam o quê? PMMA nas pessoas. Sim. E hoje nós temos aí as vítimas da bioplastia. É, que é assustador, né? É assustador, né? E aí, quando se falava muito em preenchimento de bumbum, as pessoas... Tá? Nós temos. Primeiro, a gente trabalhou muito tempo com bioestimulador de colágeno. E esse ano a gente resolveu, junto com a Renova, trazer o preenchimento de bumbum, que é o ácido hialurônico. Tá? Esse é de ácido hialurônico. É um ácido que foi desenvolvido para bumbum, para corpo. Também faz aquela perna, faz abdômen, mas a gente trabalha basicamente com bumbum, tá? É um ácido especial, é ácido hialurônico. O que eu digo sempre pra minha paciente? Gente, a minha obrigação é te mostrar o que tu tá fazendo. Então, assim, ó. Antes de tu colocar qualquer coisa no teu corpo, eu falo pra qualquer lugar. Seja na Menina dos Olhos, seja em qualquer lugar que vocês forem que seja da confiança de vocês, exige o medicamento, exige, exige bula aqui dentro, ó. Ele tem que tá lacrado, tá? Tem que tá a bula, você te leva pra casa. Se tem alguma intercorrência, você tem um produto, tem bula pra procurar um socorro. Dificilmente é ácido hialurônico da intercorrência, tá, Carmo? E bioestimulador de colágeno hidropsipatita de cálcio, tá? Que é o produto que a gente trabalha, Biometil. Maravilhoso. Eu trabalho com o melhor, tu sabe disso. Então, a minha parceria é com a Renova e com a Biometil. Eu não uso outro produto. Tem muitos, tem, mas a nossa confiança, nós já desenvolvemos essa confiança há muito tempo e é o que eu gosto de trabalhar e é o que as minhas clientes gostam. Claro. Então, não adianta eu colocar o que a minha cliente não gosta e não confia, tá? Então, é uma obrigação nossa sempre entregar o produto, montar na frente do cliente. Tem muita gente que diz assim, ah, eu não sei o que ela botou. Como assim? Tu tem que saber o que foi colocado. E isso, assim, o paciente, ele não sabe, ele não tem obrigação. A obrigação é minha. A obrigação é tua de explicar. Até porque tu não vem pra ficar só uma temporada. Tu vem pra ficar pra sempre. Eu acho que isso é fundamental. Eu faço questão, né? Que a hidroxiopatita seja montada na frente do cliente. Eu faço questão, né? Tem muita gente que diz assim, esses dias eu tava montando um discorte, né? Que é o Botox, na frente da cliente. Ela pegou e disse assim, nossa, mas eu nem sabia que era assim. É tão pequenininha. Eu disse, é, ela nunca ninguém montou na minha frente. E eu disse, mas há quantos anos tu faz Botox? Ah, já faz uns 5 anos isso. É. Como assim? Né? Então, assim, ó. Essas intercorrências acontecem por irresponsabilidade, às vezes, emocional. Mas também eu acho que o cliente não exerce o seu direito. Né? Seu direito de ter o produto na sua mão. De ter a bula do produto. De saber o que tá sendo colocado. Dentro do seu corpo, né? Claro. Tu tem que saber. Então, assim, ó. Sempre ali pro meu cliente tá a caixa, tá a bula. Se ele quiser dizer o soninho, eu vou levar. Vou levar. É teu. Claro. Pagou por ele, né? Então, é... Então, o que eu quero falar pra vocês, assim, ó. Não precisa ter medo, tá? Faça uma avaliação lá com as meninas. Hoje a gente trabalha aqui, ó. Com óleo e alurônico implante 30. Que ele foi desenvolvido para bumbum. E com bioestimulador de colágeno. Durabilidade de um ano e seis meses a dois anos. O organismo reabsorve. Porque ele é compatível com o organismo. Sim. E depois tu tem que fazer a tua manutenção, tá? Quanto custa? Depende de quanto tu vai usar. Claro. Não tenho, sabe, sem uma avaliação. Se tu tá na frente do profissional, não tenho como te dizer quanto tu vai gastar. Mas eu posso te dizer que tu vai estar usando um produto de ponta, de tecnologia maravilhosa e seguro. Que é o mais importante. É, e essa transparência que a gente ama de paixão. É. Que faz com que a gente se encante com o trabalho que a Soninha vem desenvolvendo. E vem realizando em muitas mulheres. Sempre se qualificando, sempre indo atrás do que tem no novo. E eu acho que é o mais importante, assim, que eu, isso é uma coisa que eu cobro muito da minha equipe, né? Que as pessoas não sabem, mas a gente tem uma plataforma de estudo online 24 horas. Eu sei. É isso aí. Essa aí é a Soninha, gente. Que a gente tanto admira. Que a gente tem de tapete vermelho pra ela. Porque realmente ela é muito séria no que faz. E tem essa leveza. na hora de receber essas clientes. Soninha da NETEC. Ai, muito bom. Tava com saudade de ti. Vou tentar vir mais vezes. Você também, né? É isso aí.